Giba e companhia, loja de fábrica, você sabe que tem super preço, tem tudo em moda feminina. Agora você fala assim, eu queria uma promoção para arrebentar. Está aqui o Ajibe e ele vai arrebentar, vai. Vamos explicar já. Levando duas peças... A segunda peça tem 50% de desconto. A segunda peça do igual ou menor valor, 50%. 50%. Para você entender o que é isso, você vai levar uma blusa como essa, 15 reais. Levou duas, 50%. Boa, calça, 20 reais, levou duas, 10 reais. Conjunto, vai pela metade do preço o segundo conjunto. Uma loucura como essa é para você. Vem a mãe, vem a filha, traz todo mundo que tem na sua casa, compra a moda feminina para todo mundo. Calça como essa, quanto sai uma calça dessa, Dibi? 20 reais. 20 reais, leva duas. A segunda por 10. Por 10 reais. Conjuntos, a loja inteira está assim, tudo o que você quiser em moda feminina. Conjunto como esse. Um conjunto sai por? 29. Levou dois. O segundo, 14,50. 14,50. Você fala assim, ah, mas eu queria fazer aí uma composição. Quero levar, por exemplo, um blazer. Quanto sai um blazer aqui? 79. 79. Tá ali, ó. Leva dois. O segundo. É. 39,50. E se quiser levar, por exemplo, um blazer e uma camisa como essa? Essa camisa, o preço normal dela é 10 reais. É. Se levar no conjunto, a segunda peça com 50 vai sair 5 reais. 5 reais. Ou se não, leva duas camisas, ó. Custa 10, a segunda vai custar 5 reais. Gil e companhia, corram. Vocês vão aproveitar uma promoção incrível em vários endereços. Olha, tem em Guarulhos, Rua Adão Pedro II, 167. Moema, Lamento dos Anapanes, 1264. Informações, Adib. 6631470. Gil e companhia, loucura total.